Olá, a receita de hoje é a manteiga caseira e no vídeo anterior eu coloquei o creme de leite caseiro que eu faço a manteiga com o creme de leite, só que o creme de leite que eu uso para fazer manteiga não é o creme de leite que se compra no mercado, é o creme de leite que eu faço em casa Ok, você que não viu ainda, eu vou testar o link aqui na descrição do vídeo para você aprender a fazer o creme de leite para poder fazer a manteiga caseira em casa Então, o creme de leite caseiro, coloque no processador Tanto o creme de leite que eu fiz, não tem nenhum produto químico, foi feito totalmente natural como a manteiga agora também vai sair e você vai ver Já está batendo o creme de leite, daqui a pouco começa a aparecer a manteiga Olha como já está ficando, bateu 20 minutos A manteiga está separando, agora vou lavar e coar para começar a preparar a manteiga É só ir lavando com a água bem gelada Se você for fazer no liquidificador, tem que deixar mais tempo, tem que ir batendo, para, bate de novo E vai fazendo, vai demorar uns 30, 40 minutos o liquidificador Água gelada Até a água ficar bem clarinha, igual está ficando, está vendo? Agora deixar escorrer um pouquinho Só uns 5 minutinhos assim e vou moldar na vasilha, dentro de poucos minutos O processo é só lavar a manteiga para sair todo o resto do soro Até você ver que a água saiu clarinha E o bom com essa manteiga é só leite Não tem mais nada aqui, não tem amido Que muitos fazem com creme de leite, creme de leite que comprar do mercado tem amido Não vou colocar sal, porque o creme de leite já estava com sal Vou colocar gelar um pouquinho, porque se tiver alguma água vai separar Daqui a meia hora eu volto E quanto mais ela for secando, mais gostosa vai ficando A manteiga é diferente da margarina A margarina, mesmo dentro da geladeira, ela fica molinha A manteiga na manteiga, ela fica dura Você tem que descongelar para você poder usar Tá aí então, manteiga caseira, feita em casa Com creme de leite, feito em casa Tudo natural, sem amido de milho, sem margarina Totalmente natural E muito cremosa e muito gostosa Fique com Deus Beijos, tchau, tchau 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 Tchau